Amados em Cristo, seja a graça e a paz do Senhor com cada um de vós, a todos que nos escutam, que estejam passando bem, Deus permita que este tempo que vamos passar juntos seja um tempo abençoado e que o Senhor nos ajude a edificar nossas almas, nossas vidas com a palavra do Senhor. Nós vamos falar nesta tarde, noite, seja o que for, acerca dos 40 dias que o Senhor Jesus esteve na terra depois de sua ressurreição e também de como Jesus foi ascendeu ao céu. Antes disso, nós vamos fazer uma oração e vamos orar ao Senhor em vosso favor e também a nosso próprio favor que Deus nos possa ajudar em tudo o que temos de fazer. Pai eterno que estás nos céus, estás também no nosso meio, estás também no nosso coração, nós nos achegamos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus neste momento, pedindo-te, Senhor, que diriges tudo o que está para acontecer, Senhor, minha mente, minha boca, Senhor, que as palavras venham mais, venham ingidas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Sabemos, Senhor, que tantas vidas estão necessitando de um toque divino, Senhor, um toque da Tua graça, um toque de consolação e sabemos que o Senhor é poderoso para realizar isso, por isso, enquanto Te louvamos, enquanto Te adoramos, enquanto Te agradecemos, Senhor, Te pedimos também por tudo isso, no nome santo e eterno do Senhor Jesus, nosso Salvador. E todos dizem amém. Muito bem. Em nossas prévias mensagens, chegamos até a ressurreição do Senhor Jesus. Ora, a ressurreição do Senhor Jesus não foi a última coisa de vinda do Senhor, não foi a última coisa que Jesus acabei de fazer no plano de salvação e, graças a Deus, que não foi. A seguir a isso, a seguir a ressurreição, houve um período de tempo de restauração e orientação dos apóstolos e a ascensão de Jesus ao céu. E é disto que, em poucas palavras, estaremos falando nesta ocasião. Vamos abrir nossas Bíblias para, já vai ser um bom esclarecimento acerca do assunto que trazemos em nosso coração, no livro de Atos, capítulo 1, e vamos começar nossa leitura no verso 3. Atos, capítulo 1, verso 3. Diz assim a Sagrada Escritura. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-lhes a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutivas de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Permita-me uma pequena explicação. Há muitos anos, há mais de quinhentos anos, Israel já estava sem rei. Eles não tinham rei. Nesse tempo, estavam sendo dominados pelo império romano, o César. E eles estavam esperando que Jesus ia ser o rei dos reis, mas rei de Israel. Vai ser um dia, mas tem o seu dia certo. Não era aquele tempo. Verso 7. Ele, Jesus, lhes respondeu. Não vos compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da Terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram, os discípulos, ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, surgiram diante deles, dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma, da mesma maneira, como vocês o viram subir para o céu. Esses homens vestidos de branco estão dizendo, não só aos apóstolos, mas a nós e a vós, de que Jesus, o que foi assunto ao céu, ele virá outra vez, da mesma maneira, como ele foi. Durante nossas palavras, se Deus vai nos dar graça para nós explicarmos como foi e como é esta mesma maneira. Muito bem, Jesus, então, ficou quarenta dias na terra, orientando seus apóstolos. Não tanto os discípulos, os tais setenta, não, não a eles, aparentemente não a eles, mas aos apóstolos. Eles estavam devastados, irmãos. Irmãos que me estão ouvindo, os apóstolos estavam devastados, destruídos. Eles estavam mesmo, como nós dizermos, por terra dentro. Não é fácil passar porque eles passaram. Eles eram amigos de Jesus, viveram com Jesus três anos e meio. Para onde Jesus ia, eles estavam. O que Jesus fazia, ele fazia, fizeram milagres, etc. Havia uma comunhão séria, íntima entre eles. Ver Jesus crucificado na cruz. Ver Jesus morto. Eles ficaram doentes, por assim dizer. Homem é homem, humano é humano. Se nós estivéssemos lá, não seríamos melhores do que eles, certamente. Então, às primeiras, eles não podiam crer no que os outros e as outras mulheres falavam acerca de que tinham visto Jesus. Eles não podiam acreditar. Tal foi o choque. Eles apanharam um choque frente a frente. E eles não estavam... Jesus os preparou. Jesus já lhes tinha dito. Mas uma coisa é ouvir, uma coisa é saber e outra coisa é experimentar, passar pelas situações. Como nós estamos vendo agora ao nosso redor. Está tudo muito bem, não está muito bem, não está muito bem, está para um lado e para o outro. Ainda temos isso, ainda temos aquilo, mas queitado, como nós dizemos, quem vai passando pelo assunto. Muito bem, não esqueça que Jesus restaura a nossa vida. Restaurou, ficou esse tempo na terra para restaurar os apóstolos e também nos prepara a nós, quando nós apanhamos algum choque frente com frente, coisa que não esperávamos, uma coisa que nunca tínhamos pensado, pela qual íamos passar, mas passamos. Hoje, não desanime, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus de amor, o Senhor é um Deus forte e o Senhor te ama. Corre para o Senhor, viste? Corre para o Senhor e o Senhor te ajudará nesse choque. Todos nós apanhámos choques que não contávamos com eles. Muito bem, Jesus restaura os apóstolos ao ponto de eles tornarem a fazer milagres, a realizar milagres e maravilhas, claro, em nome de Jesus. Vocês serão pescadores de homens. Isto é um andão de um pouco depressa porque nós temos um pouco de terreno para cobrir e não queremos passar do horário. Muito bem, vocês serão pescadores de homens, Jesus disse a eles. E, na realidade, eles se tornaram grandes pescadores de homens. E foi mesmo o que aconteceu. Os discípulos sucederam-se um ao outro, um ao outro, desde aquele tempo até agora. É o que estamos fazendo, é o que milhares de pessoas estão fazendo, continuando com o ministério dos apóstolos, dos discípulos, etc, etc. Uma coisa muito interessante acerca do ministério do Senhor Jesus, do qual eu não vou falar em pormenor, mas vou apenas vos mencionar, é o seguinte. Jesus esteve 40 dias no deserto para ser tentado por Satanás antes do seu ministério. E esteve também 40 dias nesta terra, neste mundo, com os seus discípulos antes de ser elevado ao céu. Parece que estes dois períodos de 40 dias têm alguma coisa bem significante para nós, mas, seja como for, por agora fica só assim. Ponto 2, o primeiro foi acerca de Jesus ficar os 40 dias na terra com os seus discípulos para os restaurar. Ponto 2, Jesus permaneceu neste mundo, neste mundo, provando que está vivo. Jesus ficou para mostrar isso a todos, mas ele não se mostrou ao público. Gostava que falassem, gostava que reparassem nisso. Jesus não se revelou ao público. Além dos apóstolos, foi aquelas irmãs, aquelas mulheres que ajudavam Jesus no ministério, etc., etc. Foi esse pequeno número com quem o Senhor esteve encorajando e esteve falando e preparando-os para continuar a sua obra. Muito bem, mas o Senhor, quando se revelou, foi com detalhes, foi detalhadamente como nós dizemos, como vemos na palavra de Deus. Escuta, escuta, talvez se fosse algum de nós, quando era rapazinho, quando era jovenzinho, eu pensava nisso, porque será que Jesus não foi à casa de Pilatos e dizia, Ele é homem, tu condenaste-me à morte, mas estou aqui agora vivo. Jesus não é assim. Deus é um Deus de amor. Jesus ama o pecador. Jesus ama o perdido. Jesus não queria por isso. De qualquer maneira, Jesus veio para esse assunto. Jesus não é vingativo. Lembre-se disso. Jesus não é nem negativo, nem vingativo. E nós também devemos ser o mais possível, o mais aproximado àquele caráter que Jesus é e tem. Muito bem. Como é disso? Que Jesus se mostrou e revelou detalhadamente. Foi a primeira pessoa, foi Maria Magdalena. Depois revelou-se a Pedro. Depois, dois discípulos que iam para Imaús. Depois, sete de apóstolos que foram pescar. Fizeram o quê? Foram pescar. Mas quando eles chegaram, já haviam um peixinho assado e algum pãozinho para eles comeram. É maravilhoso. Mas depois, o Senhor ainda apareceu dez discípulos. Tomé não estava. Depois apareceu aos onze. Tomé já estava. Depois apareceu Tiago, irmão do Senhor. E também apareceu Paulo. Mais tarde, já depois de ter ido para o céu, veio e revelou-se a Paulo. Senhor, quem és tu? Esse sou Jesus. É quem tu persegues. Disse Jesus a Paulo. E mais tarde, Paulo disse que o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui neste mundo, ele se revelou a mais de quinhentas pessoas de uma vez só. Glória a Deus. Já havia números grandes reunidos naquele tempo. Muito bem. Então, continuando, o que acabei de dizer, claro, está em primeira de Coríntios, que o Senhor se revelou a mais de quinhentas pessoas. O apóstolo Paulo escreveu isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 6. Se alguém está interessado em ler isso na sua casa. Esse trabalho, diga-se de passagem, esse trabalho, esse sistema que estamos usando, é sempre bom que nós digamos a passagem onde estamos lendo, porque temos a facilidade, a possibilidade de dar no vídeo atrás e tornar a ver o que é que foi dito ou anunciado. Muito bem. Importante. O que é que estou fazendo? Deixe-me dizer isso. O que é que estou fazendo? Já falei de dois ou três assuntos, querendo-me referir só a um, mas o que é que estou fazendo? Estou falando da estadia de Jesus neste mundo, depois de ter ressuscitado. Queria agora chamar a vossa atenção para este fator. Jesus esteve aqui depois de ressuscitado. Com que corpo foi que Jesus esteve aqui 40 dias? Jesus esteve com o seu corpo glorificado. Não ofereço porque é só água. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Porque Jesus é as primícias. Deixe-me explicar isso. O corpo de Jesus foi um corpo e é um corpo glorificado. Isso o que é que quer dizer? Quer dizer, Jesus morreu com um corpo que nasceu da Virgem Maria. Um corpo tudo especial, mas humano. Mas quando Jesus ressuscitou, ressuscitou com o corpo glorificado, em glória. Isso o que é que quer dizer? É um corpo o qual a Igreja do Senhor Jesus vai ter também por ocasião do arrebatamento da Igreja. Por isso é que eu vos digo, já que temos essa oportunidade de vos falar, entregue-se em caminho ao Senhor. Faça o necessário para também pertencer à Igreja do Senhor Jesus. Porque coisas maravilhosas estão para acontecer, depois dessa miséria que está começando a aparecer por aí. Coisas maravilhosas estão para acontecer. Quem sou eu é para te influenciar? Mas espero que o Espírito do Senhor te influencie e te revelo. Que breve Jesus voltará e a Igreja do Senhor, os que já morreram, vão ressuscitar com um corpo glorificado. E os que estão vivos vão ser transformados, não abrir e fechar de olhos, transformados como? Daquilo que é pericível para aquilo que é impericível, para aquilo que morre, que desfaz, para aquilo que jamais vai desfazer. Mas ouça, gostava de chamar a vossa atenção para esse particular tão importante. Se dá tempo, algum dia a gente fala mais no assunto. Essa questão do corpo glorificado é tão bem para a Igreja. Essa questão do corpo glorificado quer dizer que é um corpo que entra e sai. Há vários corpos. Leia 1 Coríntios capítulo 15, quando tiver tempo. Há corpo celestial, há corpo celeste, há corpo terrestre. Há o corpo físico e há corpo espiritual. Corpo espiritual. A palavra de Deus é maravilhosa e Deus tem coisas maravilhosas para o homem. Porque Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, o homem é muito mais importante do que a maioria dos homens pensam. Se todos pensassem na importância que tenha aos olhos de Deus, todos em massa se chegavam a ele. Eu oro ao Senhor sinceramente para que essa epidemia que está acontecendo sirva de alguma forma para receberem, para perceberem que Deus está falando aos nossos corações. Vamos continuar. Vamos ao terceiro ponto de nossa palavra nesta ocasião. É importante sabermos que enquanto Jesus está à destra de Deus no céu, porque ele foi eleito ao céu, ele voltou ao céu. Então, uma vez que ele está lá, ele está sentado à destra de Deus, no lado direito do Senhor nosso Deus. Enquanto isso, o Espírito Santo está aqui na terra, entre nós, dirigindo o trabalho de Deus, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não está abandonada, ele está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Os servos de Deus que estão à frente das igrejas, etc, 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 são servos do Senhor. Compreenda isso. Oh, mas ele é humano como é, e ela também é humano como é, e eu lembro-me que ele disse isso, e que ele fez o outro. Isso não interessa. Oh, os destímpicos também fizeram alguma coisa que não deviam ter feito, e o Senhor os restaurou. O Senhor usa homens e homens, se tu conseguisses perceber isso, da maneira que tu és esperto, e alguns de vocês que eu conheço, tu davas o teu coração ao Senhor, ele fazia de ti uma bênção. Isso que tu estás fazendo para alegrar os outros, e distrair os outros, tu farias isso para a glória de Deus, e para a edificação da própria igreja do Senhor Jesus. Já estou vendo 70 milhas à hora, porque quero terminar dentro de poucos minutos. Então, Jesus, o que nós lemos, o que nós lemos na passagem, é ver agora, rapidamente, só o verso 9 e o verso 11, para terminar nessa passagem de hoje. Na passagem que nós lemos em Atos 3, 11, é ver agora, só o 9 e o 11, que diz assim, Tendo dito isso, Jesus foi elevado às aturas. Enquanto eles olhavam, e em manúva o encobri de vista deles, eles, os discípulos, ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto Jesus subia, de repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, este mesmo Jesus, este mesmo Jesus, que dentro de vós foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus foi em poder e glória para o céu, e Jesus voltará em poder e glória para vir buscar a sua igreja. E sete anos mais tarde, Jesus virá em poder e glória como filho do homem, como rei dos reis e como senhor dos senhores. Glória a Deus! Jesus é aquele para quem nós devemos olhar. Portanto, prezados amigos, prossegamos em seguir ao senhor sem desfalecer, porque só com o senhor é que nós vamos vencer as lutas da vida, tudo isso que está acontecendo, e quem sabe mais do que tem para acontecer, quero que fique sabendo de uma coisa, eu creio de todo o meu coração que o que está acontecendo ainda venha a passar, e as coisas ficam mais ou menos no ser normal, mas isso não deixa de ser um aviso, um grande aviso para todos nós, os que já estão preparados para ir com o senhor, e os que ainda não estão preparados, porque é o seguinte, é urgente que tudo aquilo, e você dirá, mas tu não tens nada a ver comigo? Eu não sei, eu não sei se tenho a ver contigo, se não tenho, o que eu sei é que deve cada um estar preparado para ir para o céu no arrebatamento da igreja, porque senão ele vai ver muita coisa parecidas e piores do que essas que estão acontecendo agora. Tudo isto está profetizado, eu não estou dizendo, quem dera que isso acabasse, e eu creio que Deus vai terminar com isso, mas vai ficar a lição, portanto esteja alerta, sim, esteja alerta, e uma oportunidade destas não pode ser perdida. Que Deus te abençoe, rico e poderosamente, Deus morar por si. Pai eterno, nós te louvamos, nós te engrandizamos, Senhor, porque temos visto que o Senhor é um Deus de Deus forte e de mão forte, Senhor, com o mundo tu criaste, com o dedo criaste o mundo, com a tua mão tu tiraste o povo da terra do Egito, mas com o teu braço forte tu levantaste a minha igreja para testificar de ti, para falar do teu nome e da tua salvação. Mas, Senhor, eu só te rogo, meu Pai, fale a esses corações, Senhor, salva almas para ti, chama-os à terra de ele, abençoa nossos pastores que estão trabalhando arduamente a fim de ganhar almas, de convencê-los, de mostrar o amor de Deus. Senhor, tudo isso nós entregamos ao teu cuidado, crendo e confiando que o Senhor é poderoso para realizar. Senhor, também agora neste momento, uma bênção especial para os nossos queridos irmãos com quem nós nos costumamos reunir e estar juntos na tua presença, estudando a tua palavra, falando da tua palavra, Senhor, abençoa cada um desses amados irmãos, assim como todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, no nome eterno, santo e poderoso do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos e todo o povo do Senhor disse, Amém. Com isso temos terminado. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Senhor, e usa-me, 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 Senhor, e usa